Para o público ainda faltava me mostrar, além do trabalho de intérprete que eu tenho na carreira solo, também como compositora. Então nesse disco eu me permiti compor com outras pessoas e abrir mão do limite que eu tinha traçado, porque antes eu queria colocar minhas composições só no pato full. Aí a fórmula que eu inventei foi chamar outras pessoas que não são o John, que basicamente a gente compõe sempre junto. É bom ter essa liberdade, eu tenho uma liberdade como ouvinte muito grande e agora também mostrando isso de forma muito direta, de onde vem as influências todas. Várias dessas músicas eu já queria ter gravado há algum tempo, algumas no pato full, mas a gente faz reunião para decidir, é uma coisa democrática mesmo, o repertório que a banda grava. Então algumas delas foram, digamos, vongadas, não seriam aprovadas em um disco do pato full, então eu ia guardando as ideias para mim. E aí ficou essa mistura toda, contemplo vários universos diferentes e todos para mim muito naturais, contam minha história como ouvinte. Teoricamente as pessoas quando fazem regravações de canções religiosas, é uma coisa mais solene. E eu chamei um produtor japonês, pedi para que tivesse essa atmosfera de joguinho, de videogame, que é uma coisa que eu gosto também, para quebrar isso e para mostrar que algumas coisas solenes podem ser muito pop. Vídeo é um exemplo do próprio Papa, hoje atual, que traz toda a mensagem que a igreja passa e tudo mais, mas ele comunica isso de uma forma diferente. E até faz com que muita gente que não desse ouvidos, não estava muito atenta a isso, passe a prestar atenção. Então a minha música tem uma memória afetiva de infância, quando eu estudava em escola católica e aprendia a tocar violão. Mas tem também isso, é uma música que tem uma mensagem muito bonita e por ser do universo católico ela às vezes fica muito restrita. Então eu gosto de quebrar esses limites assim, de trazer, mostrar para as pessoas que é possível a gente se misturar mesmo e se dar as mãos. Tanto o público quanto a imprensa fica muito acostumado a receber mais do mesmo. Então as pessoas tem carreiras e elas acabam fazendo um disco de sucesso, aí o segundo ou outro disco vai tentar repetir essa fórmula. E uma coisa que o patofu não tem, eu também não tenho na minha carreira solo, é essa vontade de ficar se repetindo. Então eu sempre me arrisco. Eu gravar canções novas com parceiros que eu nunca tinha composto antes ou escolher essas músicas polêmicas, essas coisas todas, faz parte desse desafio de você se surpreender. Eu preciso me surpreender primeiro. O primeiro público sou eu. E depois eu abro essa proposta para as pessoas. Sou o tipo que ainda escuta e recolhe da calça das flores que já não tem ninguém. A gente gravou o making of da capa todo, está pronto já, só não botamos na rede. Mas vamos colocar isso em breve. É, a gente fez uma capa que ela foi feita, parece que é uma montagem de computador, mas na verdade ela é uma maquete. Ela foi toda construída. Aqui é dobradura, tem madeira. O título não é uma tipologia aplicada, foi construído um arame com as madeirinhas todas recortadas. Aqui é bolinha de algodão mesmo. Esse urso aqui é um urso grandão que foi fotografado, depois recortado e montado nessa maquete. O gatinho é meu ponto de apoio também para o fotógrafo remontado. Então é uma coisa que a gente foi na contramão. Dava para fazer tudo rapidinho no computador e a gente quis fazer de uma forma mais artesanal, que tem a ver com o disco, porque ele foi muito essa coisa de pegar e fazer. Aplausos 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 Aplausos